Ano passado eu trouxe pra vocês as mecânicas que vão se tornar meta em 2023, e esse ano eu vou atualizar essa lista. Algumas mecânicas que eu disse naquele vídeo se tornaram muito frequentes nos dias de hoje, como por exemplo Zap Dash, Backwards pra Jump, Wild Dash e Sailing Challenge. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Strovi, e no vídeo de hoje eu vou te falar 5 mecânicas que vão se tornar meta em 2024. Então nesse vídeo eu quero trazer 5 mecânicas que ao meu ver, nesse ano de 2024, vão sim se tornar meta, e você vai ver os melhores jogadores do mundo fazendo esse tipo de play e com muita frequência. E fica a dica pra vocês, pra treinarem elas também. Então vamos aos itens da lista. Primeiro item, Hit Skins. Pra quem não sabe o que são Hit Skins, talvez vocês os conheçam como Psycho. Os Hit Skins são esses toques bem softs na bola, geralmente pela parte de baixo do seu carro. De forma que a bola tenha a conseguir uma aceleração grotesca, assim fazendo com que a bola atravesse o campo todo com um único hit. Essa mecânica tem aparecido muito em jogos rielo, e os profissionais estão cada vez mais a utilizando pra fazer Psycho e Sidewall. É uma excelente mecânica de ataque e também defesa. E também é uma mecânica tanto quanto imprevisível. Não temos como ter 100% de certeza sobre a velocidade que a bola pegará ao a gente acertar o Hit Skins. Mas com certeza vai ser uma surpresa pro seu adversário. Passando pro próximo item da lista, é deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. O canal tem crescido bastante e isso é tudo graças a vocês. Canal de tutoriais geralmente não tem uma grande quantidade de inscritos. Significativa porque as pessoas entram, consomem o conteúdo e que precisam ali no momento e vão embora. Mas aqui no canal eu trago tutoriais, dicas, treinos, notícias, gameplay. Então, considere se inscrever e deixar seu like se gostar. Muito obrigado meus reis, tamo junto. E o segundo item realmente da lista são os Dash Combos. Dash Combos é a combinação de todos os dashes que temos no jogo. Como o All Dash, Wave Dash, Zap Dash, Sailing Dash, Ground Dash. Esses não são propriamente todos os dashes que existem. Temos o Double Dash, o Rucane Dash, entre outros que tem por aí. Esses que eu falei por último tem uma objetividade mais de Freestyle. E como não tem um propósito objetivo, a gente não leva em consideração aqui. A junção desses dashes te traz dois resultados instantâneos. O primeiro é a velocidade em campo, pois seu recovery fica muito mais rápido. Então consecutivamente você consegue se movimentar com muito mais fluidez. E o segundo é o seu Boost Management. Você guarda muito mais Boost e tem um gerenciamento de Boost melhor. Então sabe quando você chega para atacar e você nunca tem Boost? Os Dash Combos resolvem esse problema em alguma grande parte deles. Pois eles aceleram seu carro em N situações e você consegue usar eles ao invés de gastar Boost para a aceleração. Isso faz uma diferença absurda quando a gente escala esse tipo de nível para o tipo de nível profissional. Onde o Boost é mais escasso. E para a terceira mecânica da nossa lista, a gente tem o Flip do Yan. Carinhosamente apelidado de Flip do Yan ou Reset do Yan é um estilo de reset que você usa o reset como um flip por debaixo da bola. Isso faz com que você consiga dar mais que um hit na bola e finalizar. E isso abre muito espaço para infinitas plays. É uma play simples relativamente quando a gente compara com o P-Cycle, por exemplo. É bem mais fácil de masterizar, então você consegue acertar bem mais do que errar. Eu acredito que ela vai se tornar mais frequente pela ampla vantagem que ela te dá, principalmente se você está muito longe do gol. Ou até mesmo mal posicionado. Essa mecânica consegue corrigir o seu carro e a bola muito bem. E por ela ser simples e muito efetiva, acredito que possa sim ser a vir uma mecânica meta para o futuro. E se quiserem um tutorial dela, podem deixar aí nos comentários. Flip do Yan não tem muito segredo. É basicamente flipar, literalmente flipar, embaixo da bola para você conseguir pegar um outro hit depois. Passando para o nosso quarto item da lista, temos o Air to Ceiling. Essa mecânica é extremamente complexa de se usar. E tem que ter um controle absurdo do campo, carro e boost. Air to Ceiling são aquelas plays que o player sai do chão ou da parede e usa o teto do mapa para fazer a play dele. Seja chutar a bola no Ceiling e pegar um reset depois, usar o Ceiling para fazer um pinch, tacar a bola alta e resetar seu chute no Ceiling para fazer um dunk. Então, todas essas mecânicas que você usa o Ceiling tem sido muito utilizadas. E cada vez mais, quem sabe usar e fazer esse tipo de play se destaca no cenário. O Zen ficou bastante conhecido com suas plays de Air to Ceiling, onde ele fazia pinch com o Ceiling, resetava seu pulo com o Ceiling e dancaba. O próprio Youngs também fazia e ainda faz muito Art to Ceiling, usando muito o teto do mapa para fazer uma bola DC e pegar um reset. Essa mecânica, acredito que vai ser sim muito mais utilizada agora nesse primeiro Major de 2024. E para a nossa última mecânica da lista, temos aqui o Arrow Left e Right. Ué Strove, mas o Arrow Left e o Right já não é meta? Antes de eu explicar o porquê eu coloquei esse Arrow direcional aqui, vou só pedir de novo para que se você puder se inscrever e deixar seu like, caso esteja gostando do vídeo, isso me ajuda demais. Coloquei o Arrow Left e o Right pelo fato de, o Rocket League está num nível absurdo de dificuldade. A cada ano e temporada que jogamos, o nível do jogo sobe e ele ainda está subindo e escalonando. O Arrow Left e o Right são Arrows direcionais, onde só de você clicar no botão, o seu carro já começa a girar sozinho. Mas por que eles entram nessa lista? Atualmente, os melhores jogadores do mundo usam os dois Arrows, mas a maioria dos players e dos prós usam realmente somente um Arrow direcional, não tendo esses dois masterizados. E acredito muito que conforme o tempo passe, o controle do carro vai precisar ser tão preciso e tão absurdo que não ter esses dois Arrows masterizados vai acabar fazendo você ser um player um pouco mais limitado. Então acredito sim que vai ser necessário você ter esses dois Arrows. Existem alguns movimentos, hits e mecânicas no Rocket que são tão específicas que só são possíveis com ambos os Arrows. E se você não os utilizar, você pode acabar perdendo alguma play. Esse sentimento atual que tenho é que atualmente para players tier 1, ou seja, players que estão no Major e participando de grandes eventos, é obrigatório o uso de dois Arrows. Mas a partir de quando o tempo for passando, esse degrau vai descendo. Pro tier 2, 3, SSL, GC3, GC1, GC2 e por assim vai. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir. Eu sou o Strogui e dou o coach de Rocket League. Para saber mais, pode entrar no primeiro link da descrição. E eu te convido também a ser membro do canal, se gostar do conteúdo porque isso me ajuda demais aqui, tá? Muito obrigado rapaziada e até o próximo vídeo. Um abraço quente e tchau.